Oi, eu sou a Carol, eu faço parte do time do Banco Inter e a pergunta de hoje é Você quer fazer o seu dinheiro render mais? Então você precisa conhecer duas taxas muito importantes, a taxa Selic e a taxa CDI. São elas que determinam o quanto você vai ganhar em cada investimento de renda fixa, se X% da Selic ou X% do CDI. Mas afinal, o que é Selic? Também conhecida como taxa básica de juros, ela é definida pelo Banco Central e serve como referência para várias operações financeiras realizadas no Brasil. Atualmente ela está em 6,5% ao ano. E ela ainda determina o rendimento da poupança, por exemplo, que está em 70% da taxa Selic e não tem desconto de imposto de renda. Já a taxa CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E atualmente ela tem um valor muito próximo da Selic. Ela encerrou 2018 em 6,42% e também responde pela rentabilidade de investimentos em LCI, LCA e CDB. Agora que você já entendeu o que são e para que servem as taxas CDI e Selic, chegou a hora de responder algumas perguntas. Quanto você tem para investir? Quanto tempo você vai poder deixar o seu dinheiro investido? E qual o melhor tipo de investimento para você? Ficou curioso e quer saber mais? No nosso app, na aba Investimentos, você encontra o teste de perfil de investidor e também pode fazer algumas simulações para conhecer os nossos investimentos. Para saber mais sobre LCI, LCA e CDBs, você pode continuar acompanhando a gente aqui pelo canal. Inscreva-se aqui embaixo e até a próxima. Tchau! Inscreva-se aqui embaixo e até a próxima.